É mais um episódio da difícil relação de Donald Trump com a comunicação social. Tal como tinha anunciado, o Presidente revelou a lista dos prémios de notícias falsas. O anúncio foi feito na rede social Twitter e o nome dos vencedores foi colocado no site oficial do Partido Republicano. Na lista dos 10 premiados estão os principais jornais e televisões norte-americanos, como a CNN, The New York Times e o The Washington Post. Os repetidos ataques de Trump à imprensa têm sido muito criticados, até por senadores republicanos. Inimigos do povo. Foi o que o Presidente chamou à imprensa livre em 2017. Senhor Presidente, isto é uma amostra de como está a nossa democracia, quando o nosso próprio Presidente utiliza as mesmas palavras que Stalin para descrever os seus inimigos. Depois de divulgar os prémios, Trump escreveu que, apesar de alguns meios muito desonestos e corruptos, existem grandes jornalistas que o Presidente respeita.